Olá, Pais do Senhor a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu, meu nome para quem ainda não conhece é a Luciana, eu sou da Assembleia de Deus e congrego aqui na minha cidade, São José dos Campos, tá bom? Hoje eu trago um recurso visual para você, que é tia do departamento infantil, baseado em Lucas capítulo 19, onde vai falar sobre um homem chamado Zaqueu. Jesus, quando ele entrou na cidade de Jericó, logo a multidão então, seguiu Jesus para ouvir o que ele tinha para ensinar. Todo mundo queria se aproximar de Jesus, mas ali naquela cidade havia um homem pequenininho, seu nome era Zaqueu. Zaqueu foi muito esperto, ele não conseguia olhar Jesus, então ele subiu em cima de uma figueira brava que ali havia no meio do caminho, para ver Jesus. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, o seu coração estava somente nas coisas do mundo, no dinheiro, quantas pessoas hoje em dia são assim na verdade? Só pensa na riqueza, no dinheiro, coisas materiais, fúteis. Jesus, ele conhecia o coração de Zaqueu, então Jesus, ele olhou para Zaqueu, lá em cima daquela figueira, e disse assim, hoje eu vou pousar na tua casa, olha que coisa linda. Zaqueu, então, desceu rapidamente da árvore, assim como Jesus havia ordenado. Eu espero que vocês tenham gostado desse recurso, se gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, e logo em breve estarei ensinando o passo a passo desse lindo recurso, tá bom? Tchau. 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 Tchau.